E aí, hoje à noite, tava pensando em assistir filme, eu falei, ah, filme, fala, então... Como é o nome do filme? O Pretexto. Se eu mandava, Yasmin, ah, Yasmin... Essa piada é dele. É, eu usava essa daí. Essa é demais, cara. Chamava as menininhas, vamos lá em casa assistir filme, vamos, qual é o nome do filme? Você usava de verdade? Claro. O Pretexto é o nome do filme. E elas não se ligavam, às vezes ainda falavam, ah, e com quem que é? Eu falei, comigo e com você, se quiser chamar uma amiga, a gente... Ah! Aí eu falava, ai, seu idiota, tá bom, eu vou. Usava essa direta. Outra coisa que eu usava, não usem isso em casa, tá? Droga. Não. Eu saía pra buscar a garota com o meu cachorro no banco de trás ou com compra do supermercado. Passava do supermercado, comprava, tipo, carne, coisa que tem que deixar na geladeira, ia buscar a garota e falava assim, putz, eu tenho que só colocar as coisas na geladeira e depois a gente sai, tá bom? Entrou em casa, guardou as caixinhas na geladeira? Já era. Já era. O meu cachorro, ah, eu peguei do pet shop e tenho que deixar em casa. Deixou o cachorrinho em casa também? Esquece. Você não quer entrar conhecer? É, não, já entrou. Tá ajudando, ela já tá ajudando você a guardar as coisas na geladeira, rapaz. Vai aí pra dar um beijo, pra... Técnicas com o Rogério Virela. Técnicas com o Rogério Virela.